Olá, e bem-vindo a The Machine! É aqui que vamos fazer de seu novo app móvel uma realidade. Tentamos manter o processo o mais simples possível, então aqui está um guia rápido passo a passo. A primeira coisa que você vai precisar é de um nome para seu app e verificar se ele está disponível. Quando isto estiver pronto, você pode escolher entre criar seu app do zero ou a partir de um dos nossos diversos modelos. Criando um app para a sua empresa de táxis? Vamos adicionar páginas sobre a frota e link para a chamada para que seus clientes possam pedir um carro. É dono de um restaurante? Que tal dar as coordenadas, seu cardápio e comentários? Vai montar um app sobre café? Experimente incluir seu blog e links para mídias sociais e página web. O próximo passo é a parte divertida. Você pode arrastar qualquer uma das nossas dezenas de recursos para seu app e personalizá-los de acordo com sua necessidade. Mudou de ideia? Basta arrastar o recurso para baixo e ele se foi. Você pode fazer seu app ter a aparência que desejar, alterando as imagens de fundo e tela de entrada. Carregue uma imagem própria ou escolha dentre nossas milhares de opções de fotos, texturas e gradientes. Não quer a tela inicial em grid? Clique neste botão e você pode alinhá-los à esquerda ou seguir a última moda em design com o menu em miniatura, leve e expansível. Quando seu app estiver como você quer, vá para o próximo passo, para a escolha das opções de publicação, incluindo se você quer ganhar dinheiro com anúncios e se você deseja proteger seus usuários de possíveis ataques de hackers. E é isso! Publique seu app na hora e gratuitamente em formato web móvel ou escolha um de nossos pacotes premium para publicação como app nativo Android ou iPhone. Você nunca estará sozinho durante o processo. Lembre-se que nossos guias de publicação estão disponíveis através de bate-papo online, dia e noite. Tem dúvidas sobre qualquer coisa? Conte para a gente! Boa sorte com seu novo app! Mal podemos esperar para ver suas criações! Música